Fala galera, beleza? Aqui um outro ponto de observação ali do Monte Das Sem Como vocês podem ver, o teleférico ali na parte de baixo Né, esse pontinho daqui, ó É o teleférico E ele chega até um pedaço ali só Aí você tem visão da cidade lá de baixo Cidade lá de baixo, ó galera, top demais Show de bola, né? Vou chegar lá Monte Das Sem Fala galera, beleza? Eu mijando aqui, tranquilo Olha quem que eu encontro aqui, meu filho do céu Meu filho do céu, uma aranha, meu filho do céu Mijando aqui, ó Em cima da minha cabeça Uma aranha, cara, olha o tamanho da bicha, a preta Bom, vou ficar por aqui, né? Fui Fala galera, beleza? Voltamos aqui Seguindo para o Monte Das Sem, olha o que a gente encontrou aqui, cara Um teleférico, parece que tá desativado E eu acho que ele fica ativado só na época do frio, né? Pelo jeito O pessoal sobe lá em cima, lá, ó Desce pra esquiar, cara Daqui do Monte, perto do Monte Das Sem A visão de lá de cima deve ser da hora, hein, mano? Olha Top, hein? Show de bola Bem legal As cadeiras estão ali, ó E é isso aí Fui, galera Que legal, galera Mais um campo aqui de Esquiar, cara Interessante Mais outra estrutura aqui, ó Bem top Bem top mesmo Legal, hein? Show de bola Parece que tem uma outra estrutura pra lá também Vamos dar uma filmada, hein? Olha que legal, galera Uma outra parte aqui de estrutura de esqui Bem da hora, né? Olha só Do lado ali do Monte Das Sem Monte Das Sem ali, cara Olha que coisa mais linda Rapaz Parecendo é de filme, hein? Tem uma pista de esqui do lado, cara Ali provavelmente é um alojamento Da hora Olha a estrutura aqui Top, mano E a visão do lado de cima deve ser da hora, hein? Tem um outro teleférico pra lá, galera Pra cá Que dá pra subir até um pedaço ali Hoje não vai dar pra nós subir Porque tá fechado, né? Mas esse daqui é um teleférico aqui de esquiar, cara Da hora, hein? Show de bola Registrando pra vocês aí uma passagem rápida Aqui, galera, é o teleférico Fala, galera Beleza? Aqui é o teleférico ali, ó Onde para ali pra fazer o Ali é o observatório ali em cima, ó Você tem visão da cidade ali, hein? Tá fechado Se tivesse aberto a gente ia A gente vai voltar numa outra oportunidade aqui Monte da I-100 aqui atrás Tem um lugarzinho top, tem estacionamento ali Estacionamento aqui embaixo Show de bola Top lugarzinho É isso aí E esse é o último take E esse é o último take de vídeo, galera Monte da I-100 aí pra vocês Partiu casa Aqui estamos pegando outro trecho aqui Uma outra descida As montanhas lá atrás também Top demais E é isso aí Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E foi